Vamos falar um pouco dos nossos amigos que não tem sangue quente assim como nós? Nossos queridos répteis, olha aqui ó, temos um réptil aqui. Fala família, Luiz Zucro na área e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho de como que é ter o Oregon, que é a minha jiboia amazônica rainbow e também a Thaim, que é a minha tartaruga tigre d'água aqui em casa. Vou mostrar um pouquinho pra vocês como que é a rotina, mais ou menos, e também como funciona a alimentação e todos os cuidados que a gente vai falar nessa playlist nova aqui do canal, que são sobre os répteis, tá certo? Então vamos pra lá, sem muita enrolação. E esse canto aqui de casa muitos de vocês já deveriam conhecer, não sei se todos já conhecem, mas aqui é o quarto dos bichos, né? O Oregon está aqui, temos Thaim aqui pra baixo, tem o Ascura da Verona também, tudo mais. Tem tudo dos bichos aqui, né? E aqui, pessoal, pra quem não conhece, esse terrário aqui é o terrário do Oregon. É um terrário de 1 metro por 60 por 60, um espaço bem bacana pro tamanho atual dele. Futuramente eu vou ter que trocar isso. E assim, nele o que a gente tem? Pode chegar até mais perto pra mostrar pra eles, Viní? Que é o seguinte, a gente tem substrato de madeira, substrato de casca, de raspinha de coco, né? Que é muito bacana, que é uma outra novidade aqui pro terrário. Eu até fiz uma maçaroca aqui da madeira e do coco, e que deu um resultado bem bacana pra umidade e tudo mais, temperatura. Eu também coloquei umas pedrinhas ali envolvendo o tanque de água dele, pra também conseguir ter uma outra textura. Eu gosto de quanto mais textura, melhor no terrário. Lógico, só que senão vai fazer uma bagunça no seu terrário, tem que ser muito bem organizado, tá? Também tem um troncozinho, que é um tronco que ele usa pra poder se esticar, pra tomar mais iluminação, né? Que seria o sol dele, e até o lugar onde eu deixo a alimentação pra que ele venha buscar a alimentação nesse tronco, tá? Também tem um tronco oco ali, e a casinha dele. Filma lá a casinha dele. Olha que bonitinho, tem até flores na entrada, né? E o que é o mais legal dessa história, é que ele não tem escolhido outro lugar pra poder descansar, que não é esse daí mesmo. Eu vou pegar ele, pra vocês poderem ver. E, ó, vou desarmar um pouco. Eu já tô aproveitando que a gente tá tirando aqui um pouco coisa da toca, pra dar uma limpada, né? E, ó, vem filmar aqui, pra você ver, ó, o tanto de coisa que eu tirei. Essa aqui foi a última alimentação dele, já com um finalzinho de uma pele, que acabou rasgando, e eu não tinha visto dentro da toca dele. Isso aqui tudo vai pro lixo, né? Então, sempre bom fazer uma boa limpeza também no terrário, tá, pessoal? Olha onde está nosso meninão, ó. Olha que belezinha. Tá vendo? E pra tirar a fera daqui de dentro, não é das situações mais fáceis que a gente vai ter, tá? Então, a gente tem que ficar esperando o momento que ele saia, até pra não ficar estressando, desnecessariamente, e depois a gente tira ele bonitinho. Mas, ó, só pra vocês terem uma base, aqui por baixo dessa raspa de coco aqui, tem a manta térmica, que, ó, tá até quentinho aqui embaixo. Vamos medir? Quanto que tá a temperatura aqui? O ideal é que fique alguma coisa ali em torno de 26, 27 graus, né? Ó, já tá subindo já, ó. 25. Filma bem daqui de cima. Então, ó. 26. E aí, pessoal, é isso aí. Então, o meninão tá dentro da toca dele, né? Do tronco dele. Temos a casinha. Também temos uma piscininha, né? O lugar dele tomar um refresco ali, que ele adora. E de noite, assim, lá por volta de umas 8, 9, 10 horas da noite, ele tá sempre aí dentro. E é uma das horas que eu gosto mais de ficar observando, ele tem que vir aqui com a luz baixa, ficar vendo e tal, nadando. Ele nada, sai, sobe no tronco e volta. E é uma belezinha. É muito bacana mesmo. E agora, vamos fechar aqui. Vamos para a nossa querida amiga, barra amigo, que a gente não sabe ainda da sexualidade dele, barra ela, que é a Thaim, que mora nesse aquáriozinho aqui. E também, já, já, vamos ter que trocar isso, né? Olha onde ele tá aqui, ó. Olha o bonitão, hein? Isso. Vou pegar ele aqui. Pode vir aqui por cima. A aguinha também, bem quentinha, porque eles adoram água quente. A tartaruga tigre d'água prissã tem uma água bem quente, que é aproximadamente 28 graus aí. E... Olha o tanto que ele, barra ela, já cresceu, já. Quando ele chegou, pessoal, ele era quase que metade disso só. E agora já tá gigas. Vou colocar ele aqui em cima. Pra ver ele descendo. Mergulhou. Junto com ele, temos um peixinho também. Só pra fazer uma companhia. Ah, mas que em breve eu prefiro... Eu vou pretender pegar uma outra tigre d'água. E se liga nesse momento, pessoal. Ó, ele já tá ligado até já. O que que é? Deixa eu vim dar pra ele, ó. Olha lá, ele me seguindo, ó. Olha como nada bonitinho, galera. Comeu. Comeu. Vamos dar mais um. Comeu o peixão com vontade de querer comer também. Muito bom. Que belezinha você. E aqui dentro, pessoal, ele também precisa se preocupar muito com temperatura, com luminosidade, com circulação de água, né? Que querendo ou não, a cartaruga tigre d'água não gosta de circulação de água. Ele é um animal muito mais de poça, de lagos, lagoas, pequenos. Você não pode colocar uma bombinha pra ficar fazendo mó escarcelo aqui dentro do tanque. Tem que ter um lugar de repouso. Então, pra que ele fique aqui de boa, tomando o solzinho dele, que é esse tronco. E também, em breve, esse aquário aqui já vai ficar minúsculo pra ele. Então, já temos um outro aquário lá embaixo já esperando para virar um terrário magnífico para nossa querida Thayn, ou querido Thayn, né? E basicamente é isso daí. E aí, pessoal? Gostaram de saber um pouquinho mais sobre o Oregon e a Thayn? Vai ter muito mais vídeo sobre os dois aqui no canal, né? Pode ter certeza. E pra você que gostou, não deixe de acionar o sininho de notificações, deixar o seu like, o comentário e, é claro, se inscrever aqui no canal. E também me acompanhar por todas as redes sociais que eu tenho. Instagram, Facebook, Twitter, todas elas. E todas elas têm conteúdo complementar pra você. Você que gosta muito desse assunto, vai ter muito tema pra você. Todas as redes sociais que eu tenho também. E nos vemos nos próximos vídeos aqui do canal. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti